E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e novamente Halo Spartan Assault então vamos continuar é estava eu tô na cena é ser um c2 sei lá deixa iniciar logo isso aqui deixa a carrega a é a missão c2 pronto dos dedos vamos ver como ela é o que eu acho ah tá bom eu fui logo me assustando olha essa arma aqui deixa eu pegar ela aí 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 bora ver se ela é boa realmente ela é meio difícil para controlar vai vai carrega a fala sério não gostei mais o ok que isso aqui caraca esses bichos são novos tom 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 onde o que me lhe todos os drones ae essa é a missão toma 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 e parece sei lá que parece isso então eles também matando estão me matando fala sério tem que fugir tem mais um morreu acabou ali menino reforço de inimigo cadê o reforço de inimigo eu vou pegar essa arma de volta aqui cadê ela eu vou pegar um maldito então nós estamos indo por aqui então tom 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 Ah, está aqui em cima. Esse aqui explode, eu não vou explodir isso. Procura mais... Tom! Tom! Ok, colete, defesa... É para cá, tem um aqui em baixo, vou ver logo esse daqui. Desce! Cadê? Ah é... Sobe! Ah não, não vá com isso não, isso aqui é muito ruim. Eu lembro disso. Bora! É lá em cima. Tem um atalho aqui? Tem. Está aqui um. Ah, carregou aqui, já sei onde carrega. Tem mais um para cá. Cadê? Ah, um vermelho. Toma! Ok. Volte ao centro, aqui em baixo, cadê ele? Aqui! Bora! Ok, segura! Ok, defenda os engenheiros contra os ataques final. Está ali ele. Estão tudo aqui, esse maldito. Acabou! Acabou a bala. Parece que esse aqui carrega. Não, não carrega. Então, vamos mudar de arma. Está aí. Eu vi ele. Atira! Toma! Tem mais bicho aqui. Ué, aquele é um prateado ali em cima. Morre logo. Esse é mais forte. Tem mais aqui. Cadê? Tem mais bicho aqui. Morreu. Tem um aqui em baixo e um lá em cima. Ah, está ali. Eles espertam eles. Toma! Pega, para de lag. Ataque final. Ataque final. Só tem aqui em cima. Que é esse aqui. E esses de baixo aqui. Ih, granada não! Esse aqui em baixo. Tem mais um aqui em baixo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Desce! Cadê ele? Ele está escondido. Ataque ele. Pronto! Missão cumprida! Não foi cumprida, não. Foi rapidão. Ok. Foi bem. 41 mil. Mais um pontinho. Não, só isso. Continuar. Então vou na C3 agora. Selecionar. Iniciar. Deixa carregar. Dos dedos. Pronto. Até que está rápido. Acho que foi a atualização que deixou mais rápido. Não, não, não. Morri. Missão falhou. Ok. Repetir. Dos dedos. Um. Tem uma arma aqui. Vou pegar essa arma. Uhum. Uhum. Lá vem mais um ali em cima. Deixa ele chegar. Vou ficar só esperando aqui. Sou muito forte. Para eu ficar atirando normal. Então... Um. Esse aqui. Vai, 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 vai. Toma. Dois de... Lá vem o outro. Só dá uma corrida aqui. Só para eu ver o que é isso aqui. Ah é. Deixa eu subir logo. Sobe, sobe, sobe. Tem que destruir logo aquilo. Destruir logo essa coisa aqui. Toma. Descer. Faltar mais três. Que está vindo lá em cima. Então... Deixa eu pegar de novo. Vai lá aqui. Não, não é para bater no cara. Não, não. É para... Aqui. Agora. Cadê ele? Ixi. Está lá em cima. Será que dá tempo? Toma. Eles são muito fracos esses bichos. Eu não vou pegar aquela granada lá não. Só vou ficar destruindo eles. Toma. Espara o seu... Espara só no lugar mesmo. Esse cara é forte. Ela vem com um granada ali. Eu vou ficar até... Toma. Aham. Falta dois. É, dois que falta. Ok. Égua. Mas não destrui tudo. Missão cumprida. Então, tá bom. Uhum. Deixa eu ver. Trinta e um mil. Sessenta e cinco mil. Quarenta e nove mil. Hum. Tá bom. Então, a próxima vai ser a C4. É isso aí galera. Quem gostou. Dá um joinha. Quem quiser se inscrever no canal. Se inscreva. E quem quiser compartilhar. Também compartilhe. E quem quiser visitar o nosso blog. Que é o housewp.blogsport.com.br. Valeu galera. E muito obrigado. Obrigado.